Oi, gente! Eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje eu vou fazer resenha do Bom Dia e Verônica, da Andrea Kilmore, publicado pela Darkside Books. Esse livro aqui é escrito por uma autora nacional e ninguém sabe a sua verdadeira identidade. Ela era importante no meio policial, mas nem a própria Darkside sabe quem é ela. Tudo é resolvido através do advogado dela. Essa história aqui se passa na cidade de São Paulo e vamos acompanhar a Verônica, que trabalha há muitos anos como secretária da polícia. E boa parte desse livro nós vamos conhecer a Verônica, a forma dela pensar, o jeito dela ser, a sua personalidade, porque vai ser narrado pelo ponto de vista dela. Mas não só dela, também vamos ter outros pontos de vista aqui nessa história. Mas a história vai começar quando a Verônica está lá no seu trabalho, entretida lá na sua bolsa, organizando as coisas que estão dentro da sua bolsa e de repente sai da sala do seu chefe e tem uma mulher que chama Marta. E a Marta está desesperada, apavorada e ela quer resolver o problema dela, mas não consegue com o chefe da Verônica. Então ela olha pra Verônica e num passe assim bem rápido, ela se joga da janela. No que ela se joga da janela, ela acaba morrendo, né gente? Então a Verônica vai ficar bem empucada com isso, ela conversa com o chefe dela pra saber o que aconteceu, o chefe dela só manda ela arquivar o caso e deixar por isso mesmo. Mas a Verônica acaba ficando obcecada por esse caso, ela quer saber o que aconteceu com essa mulher pra ela ter se jogado e porque ela também falou uma frase antes de morrer pra Verônica, que eu não vou falar porque pode ser spoiler e alguém pode reclamar. E é através dessa frase também que a Verônica quer saber o que aconteceu com a Marta. E então a Verônica começa a investigar por conta própria, lembrando que ela é uma secretária, então ela não conta pra ninguém e começa a investigação pra saber o que aconteceu com a Marta. Uma semana depois, ou na mesma semana, não me lembro, a Verônica recebe uma ligação um tanto esquisita de uma personagem que se chama Janete e ela fala pra Verônica que ela acha que o marido dela está matando mulheres. Claro que a Verônica também não vai querer deixar esse caso passar, ela super acredita na Janete e como a Janete está viva ainda, ela pensa, pô, então eu vou tentar ajudar a Janete porque ela pode estar correndo risco de vida e assim eu consigo salvar uma vida, já que ela não conseguiu salvar a da Marta. A Janete é a esposa de um policial e além de abusar ela tanto fisicamente e emocionalmente, ele é um serial killer. E a Janete também vai ser uma narradora desse livro porque a gente vai conseguir acompanhar o que está acontecendo, o problema que ela está tendo lá com o marido dela. Eu não vou falar muito desse livro porque eu acho que esse livro é legal você entrar sem saber muitos detalhes da história, mas o que eu posso falar é que esse livro vai ficar alternando entre essas duas investigações, tanto da Marta quanto a Janete e a investigação vai ser por conta própria da Verônica. Eu achei a trama desse livro muito boa e muito envolvente e o que mais me segurou nessa história foi a história da Janete, que foi a que eu achei mais interessante nesse livro. O que me incomodou nesse livro foi a personagem Verônica, eu não consegui gostar dela desde o início, de cara eu já não consegui gostar dela, as atitudes que ela toma, as formas que ela pensa, as coisas que ela faz, não combinam comigo. Então algumas pessoas podem falar, ai, mas ela é real, ela existe, eu sei que pessoas assim existem, mas eu quero bem longe de mim. Gente, eu não consegui gostar dessa personagem e isso fez com que eu não gostasse tanto do livro. Então eu gostei mais da parte da Janete, da investigação da Janete, mas quando entrava na parte que a Verônica narrava, eu não conseguia entrar tanto na história, porque eu não conseguia gostar daquela personagem. O final desse livro não é pra mim espetacular, ele parece aqueles finais de filme que fica pra todo mundo ficar, nossa, mas eu não fiquei assim porque eu já imaginava que seria esse final, até porque pela personalidade da Verônica. É um final que dá pra você sacar o que que pode acontecer, você pode ficar meio que assim, nossa, será? E tipo, é isso que vai acontecer. Mas eu não tenho nada a reclamar do final, a única coisa que eu tenho que reclamar desse livro é a Verônica, a personagem que eu realmente não gostei. Então, por isso, eu dei três pimentinhas pra esse livro, mas ainda assim eu recomendo muito a leitura, principalmente se você gosta de um thriller policial, você vai amar a história, porque a trama é muito boa. Sério, gente, a trama do livro é muito boa. É o tipo de história que você vai começar a ler e você só vai sossegar quando você chegar no final. Então, eu super recomendo a leitura. A edição é da Dark Side Books, essa edição está maravilhosa. A minha edição veio com essa luvinha aqui no livro Bom Dia Samara, que eu estou apaixonada por essa luvinha, eu achei a coisa mais linda de todas. E eu não vou mostrar muito sobre essa edição, porque eu já fiz um unboxing mostrando todos os detalhes dessa edição e o vídeo vai estar aqui na tela e no box de descrição para que vocês consigam conferir. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha para ajudar no canal, compartilhe com seus amigos, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês gostaram, não gostaram. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição vai ter links de sites para que vocês possam comprar livros e séries e comprando esses links, vocês estão ajudando o canal a crescer. Nossas redes sociais vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. Então não deixe de nos seguir, que é sempre onde estou postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal para vocês conferirem. E claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.